Música 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 E o achando que o nome é meu Coração tá de ponta cabeça Não me importe ver Tem uma sensação de chave ver Uma senhora, um fim de Deus E o que também chega a sofrer A mesma saudade que a gente matou Eu dormi, que só fez a minha Eu dormi, que não me importou Eu dormi, que seus olhos não chamam por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, meus desejos sou eu Acredito, a colandinha é o Brasil Boots! Boots! A CIDADE NO BRASIL 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 Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei amigos Dos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você é uma perdoa Vê se não brinca comigo Se você é uma perdoa Vê se não brinca comigo Se você é uma perdoa Vê se não brinca comigo 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 Vê se não brinca comigo